A corrida do medo e terror foi solicitada aqui no bairro Água Verde, Avenida Presidente Getúlio Vargas. O destino, campo cumprido. A desconfiança da passageira começou por causa da insistência do motorista. Quando eu sentei, ele já mexeu no espelho, num retrovisor. Aí eu já achei meio estranho. Aí ele me ofereceu uma bala de goma. Eu peguei a bala de goma e fiquei com ela na mão. Aí ele perguntou, você não vai comer a bala que eu te dei? Você não quer a bala? Eu falei, não, obrigada, eu não estou com fome. Peguei e fiquei com a bala na mão. Só que eu vi que ele ficou olhando pelo espelho. Então eu fiz a feição que levei a mão na boca, né? E fui descendo com a bala amassada na mão. Fui descendo, mas eu não olhei a bala. Eu fui descendo com a mão, reentro ao meu peito e fiquei com a mão no banco. A gente continuou fazendo o trajeto. Ele falou assim, ah, você conhece a bala sete belo? Eu falei, conheço. Ele falou, ah, eu tenho aqui. E me ofereceu mais uma bala. Eu peguei a bala e fiquei com a bala na mão, junto com a de goma na mesma mão. Aí eu peguei e mandei mensagem pro meu marido. Falei, olha, eu peguei um motorista e tá estranho. Falei, acompanha a corrida. Aí ele falou assim, ah, eu comprei um trajeto. Você quer? Eu falei, não, moço, eu não posso comer açúcar. Eu passo mal. Ele, nossa, que pena, você não pode comer açúcar. Eu falei, não, eu passo mal. Só que como ele tava insistindo muito, eu fiquei muito desconfortável. Eu fiquei muito insegura dentro do carro. Quando chegou na frente da minha casa, meu marido já tava na porta do bloco. Aí meu marido, eu tava no cartão, eu já apaguei ele, saí rapidinho do carro. Aí meu marido falou assim, o que que foi? Eu falei, deixa eu entrar. Quando eu entrei, eu nem juro pra vocês, eu não pensei que tivesse tão nítido aquilo na bala, gente. No mínimo estranho. Foram esses pontos brancos nas balas que geraram a desconfiança da mulher. O marido dela chegou a passar o dedo e colocá-lo na língua, que ficou amortecida. O presidente do grupo Caveira disse que essa conduta do motorista de aplicativo prejudica toda a classe. A gente não compactua veementemente com esse tipo de atitude. Esse tipo de conduta não lhe diz respeito a nenhum motorista de aplicativo da capital. A vizinha dessa passageira foi a próxima a embarcar no veículo. E contou que o motorista lhe ofereceu também os chicletes. Uma das meninas que mora próximo à nossa casa, até por ele estar ali na região, ele pegou essa menina. E ele ofereceu o trident que ele tinha me oferecido pra essa menina. E na foto, dá nitidamente pra ver a mesma substância que tem nessas duas balas que estão aqui nesse trident. A mulher desconfiada que poderia ter alguma substância, que possa ser o Boa Noite Cinderela, muito abalada, resolveu fazer um boletim de ocorrência aqui na delegacia e denunciar esse motorista de aplicativo. As balas foram apreendidas e serão levadas para a perícia. Legenda por Sônia Ruberti